Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Amém. 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 O que você disse se livreria? Sim, aqui nosctionista o состояниio da região. Não, não é? Que isso é meu nome? Que isso é meu nome? Sim, sim. É, sim. Você está fazendo uma pesquisa? Sim. Mas o que você está fazendo com a família minha, o hospital, que é uma consulta? Não, não. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não, não. всегда. Você não tem mais que você mora? Não. Nos dedos? Quando você mora, ela vai morar? Não. Ela vai morar. Eu não tenho mais que morar. Égua. Você mora não. Nia, não. Tem que morar? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.